Eu sou a galera da Cristina Eu sou a fonte de muita ligação Eu sou a fonte de muita ligação Eu sou a fonte de sua felicidade Eu sou a fonte de muita ligação Eu sou a fonte de muita ligação Eu sou a fonte de muita ligação Eu sou a fonte de muita ligação